Música Queridos amigos e irmãos, hoje, 31 de maio, comemoramos a festa da visitação de Nossa Senhora, o segundo mistério gozoso do Rosário. Iniciada por São Boaventura entre os franciscanos em 1263, tornou-se uma festa universal em 1389, durante o pontificado de Urbano VI, que quis assim promover, com a intercessão de Maria, a paz e a unidade dos cristãos, divididos pelo grande cisma do Ocidente. Comemoramos a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel, quando ela soube, no momento da anunciação do arcanjo Gabriel, que Isabel estava grávida. No texto do Evangelho, Lucas narra a visita à sua prima Isabel. Os padres da igreja e a liturgia aplicam este texto do profeta Sofonias, da primeira leitura desta festa, à Virgem Maria, pois ela é a sede da perfeita presença de Deus em meio dos homens. De ninguém, como de Maria, se pode dizer com tanta verdade aquilo que o profeta escreveu, referindo-se ao povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Assim fala o profeta Sofonias, no capítulo 3, versículo 14. Maria leva em seu seio o Filho de Deus e, com sua alegria de mãe, atravessa a Palestina apressadamente, desde a Galileia até a Judeia, para partilhar a alegria com outra mãe, Isabel, que espera também um filho, apesar de sua velhice. após ter escolhida para ser a mãe do Altíssimo, Maria não se fecha em si mesma, mas numa atitude de serviço e humildade e se apressa em assistir sua prima Isabel quando soube que ela estava prestes a dar à luz. E Maria permanece com sua prima até o momento do parto. Quando ouviu a saudação de Maria, Isabel, diz o evangelista Lucas, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendita o fruto do teu ventre. De um lado, Maria é bendita porque foi constituída por Deus em sua dignidade suprema de mãe do Verbo de Deus. Por outro lado, a bênção atribuída ao fruto do seu ventre é o reconhecimento da grandeza suprema do Filho de Maria em virtude de sua divindade e de sua obra salvífica. Bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria é a mulher de fé por excelência. É aquela que nos oferece um exemplo perfeito de fé porque confiou e se entregou inteiramente ao projeto de Deus. É aquela que acolheu com alegria o grande dom divino, o Verbo de Deus em seu seio. Maria na oração do Magnífico reconhece que o poder, a bondade, a misericórdia do Santo de Israel é que estão na origem da encarnação do Verbo de Deus. Por isso ela pode rezar Maria não atribui a sua maternidade divina aos seus méritos. Pelo contrário, ela refere toda a sua grandeza ao dom daquele que, sendo por essência poderoso e grande, costuma fazer fortes e grandes os fracos e os pequenos. Certamente, o Magnífico não foi a única oração que Maria rezou. Em Caná, dá-se conta da dificuldade dos noivos e, com confiança insistente de mãe, diz a Jesus, eles não têm mais vinho. E aos servos dirá, fazei o que ele vos disser. Assim, obtendo o seu filho, que antecipe sua hora e realize seu primeiro milagre. Nos atos dos apóstolos, Maria aparece reunida com os apóstolos no cenáculo para esperar o Espírito Santo participando da oração comunitária da Igreja Nascente. Todos eles, os apóstolos, com algumas mulheres, a mãe de Jesus e seus parentes persistiam unânimes na oração. Maria é imagem e modelo da Igreja orante. Nós precisamos aprender com Maria a conciliar nossa vida de oração e de união com Deus com o nosso trabalho e com o serviço aos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Pois é na medida em que estivermos unidos a Cristo e que produziremos frutos de caridade, de reconciliação e de justiça para a vida do mundo. Na sua mensagem de encerramento do mês de Mariano, em 2013, o Papa Francisco sintetizou o comportamento de Maria no episódio da visitação em três palavras. Escuta, decisão e ação. Escuta, Maria está atenta a Deus, escuta a Deus, mas Maria escuta também os fatos, lê os acontecimentos de sua vida. Está atenta à realidade concreta e não fica na superfície, mas vai ao profundo para acolher o significado. Aparente a Isabel, que já é idosa e espera um filho. Esse é o fato. Mas Maria está atenta ao significado, sabe acolhê-lo. Nada é impossível a Deus. Decisão. Esta é a segunda palavra. Maria não vive da pressa, da ânsia, mas, como destaca São Luca, meditava todas essas coisas no seu coração. Também no momento decisivo da anunciação do anjo, ela também pergunta, como acontecerá isso? Mas não se detém, nem mesmo no momento da reflexão, ela dá um passo a mais, decide. Ela não vive da pressa, mas apenas, quando é necessário, vai rapidamente. E a ação? A terceira palavra. Maria pôs-se em viagem e foi depressa. A ação de Maria é uma consequência de sua obediência às palavras do anjo. Ela vai até Isabel para ser-lhe útil. Esta sua saída de casa, de si mesma, por amor, carrega o que tem de mais precioso, Jesus. Ela carrega o seu filho. Portanto, o mistério da visitação lembra a todos que o levar Cristo é uma atitude mariana. Por esta razão, a igreja mantém os olhos fixos na Virgem Mãe. Grávida do pão eucarístico, ela torna perpétuo entre os homens o caminho missionário daquela que, como arca da aliança e tabernáculo vivo de Deus, que se fez carne, trazia em si aquele que visitou e redimiu o seu povo. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Nas palavras de São João Paulo II, conforme sua homilia na missa no dia da visitação de Maria, em 31 de maio de 2001, o seguinte, onde está Maria, está Cristo. E onde está Cristo, está seu Espírito Santo, que procede do Pai e dele no mistério sacrosanto da vida trinitária. Tudo em Maria é dom de Deus. Portanto, podemos concluir que a visitação representa um preâmbulo de Pentecostes, uma apresentação sucinta do projeto salvífico de Deus. Peçamos a Maria ao Templo da Santíssima Trindade que nos ensine a levar a boa nova do seu filho às outras pessoas e a servir ao próximo. Nossa Senhora da Visitação, rogue por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas comunidades, pelo nosso Brasil, neste tempo de grave crise. Nos ajude a encontrar caminhos de paz e de verdadeira justiça. E abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto